Boa tarde a todos. Eu assisti ontem uma entrevista no Linhas Cruzadas e a entrevistadora fez uma pergunta a um filósofo muito conhecido, sobrenome Pondê, que ela perguntou sobre a intervenção do comunismo, o que parecia o comunismo, de que maneira a representação comunista poderia ressignificar e reconstruir as coisas. Eu entendi mais ou menos assim. E aí, quando ele respondeu, ele traçou um panorama desde a desconstrução da queda do Muro de Berlim e da desconstrução da União Soviética e, consequentemente, da emergência dos Estados Unidos, como força bélica, opressora, imperialista, também no seu sentido econômico. Isso, claro, antes da emergência da China e da Índia, dos tigres asiáticos, enfim. Que estão aí trazendo inovação de mercado, acumulando capital, moeda estrangeira, enfim. O que eu queria dizer? Eu me lembrei, quando ele começou a falar, eu lembrei de algumas coisas. Eu queria desconstruir. Por quê? Porque nós estamos à mercê de algumas coisas. Tudo vai depender disso, eu acho que é um pressuposto. E, óbvio que é um viés, é um olhar e uma maneira de pensar no mundo diante tantos outros olhares. Sei lá, sete bilhões de olhares, sete bilhões e meio, não sei quantos de gente população. Até porque os recenseadores não pegam algumas pessoas nos seus censos, quando a cada dez anos o IBGE vai lá na sua residência perguntar quantos aparelhos de televisão você tem, quantas pessoas moram na sua casa, enfim. Mas, esse livro do Pierre Bourdieu, Os Usos Sociais das Ciências, e esse do Demerval Saviani, A Escola e Democracia, Ambos tratam de questões muito importantes. Esse, que o Estado tem agentes sociais importantíssimos que reproduzem aquilo que o Estado quer. Por exemplo, preconceitos, dominação, ordenamento, comportamento social. A polícia é um agente social, a escola é um agente social. A polícia, de alguma maneira, ela foi criada para proteger o patrimônio do Estado e da classe média alta, da classe média. Veja que os pobres estão sempre a mercês, estão sempre numa situação de vulnerabilidade, sempre numa situação de constrangimento, porque quem é que é enquadrado e toma batida policial no Brasil? É só uma pergunta. É óbvio que é também nas periferias que se encontra, talvez, um grande contingente de pessoas necessitadas. Outra, crime não é só o menino que rouba o tênis, que rouba a comida, que rouba a moto, o carro para ter dinheiro para ir viajar, sei lá, para ter dinheiro para comprar roupa, para levar alimento para casa. Crime é também quando se desvia dinheiro, quando se faz nota com valor maior do que o real de determinado produto, de um lápis, de uma caneta na escola, ou ainda de um aparelho, de um instrumento musical na OSESP, ou ainda dentro de um hospital público, através de uma intervenção cirúrgica. O Demirval Silviani vai dizer sobre esses tentáculos, porque esses agentes sociais nada mais são do que tentáculos de um grande povo, que é o Estado, que reproduz aquilo que quer à medida daquilo que ele tem como plano de governo. Então, se quem tem um projeto de governo é presidente, nós precisamos escolher os nossos presidentes de direito. Não adianta botar a culpa no presidente se você ganha um dinheirinho lá no posto de gasolina, se você não coloca o total de combustível que o cliente pediu, se você faz uma ligação, se você coloca uma multa ilegal, se o seu cartão, seu carro está protegido lá dentro do estapar do cartão azul e, de alguma maneira, alguém vai em multa. Não adianta falar mal do, sei lá, do administrador do Estado, governador ou prefeito, se você tira dinheiro lá no leite das crianças, se você tira dinheiro na quadra que vai ser construída, com os materiais, o cimento, sei lá, com a cerca, não importa. Esse vai falar, de alguma maneira, de como você é uma representação, qual a sua representação simbólica na sociedade. Seus pais têm dinheiro? Qual a sua representação cultural? E você? Seus pais são conhecidos? Então, quem são seus pais? Então, quem é você? Quem eram seus avós? Ele vai dizer um pouco sobre capital cultural, sobre capital econômico, sobre capital social. Ele vai falar da importância dessas informações nas relações sociais. Isso vai repercutir na sua força no seu grupo social. Assim, quando você usa o tênis de marca, a roupa de marca e você tem uma representação forte no grupo, assim também é quando você tem muito dinheiro, seus pais têm muito dinheiro. Quando eles têm um nome, um sobrenome, que é importante e tem toda uma construção, conhecimento. Tem uma rede de conhecimento que te dará apoio. Tem tantos filósofos que falam disso. Quando ele começou a falar de comunismo, eu lembrei desse livro que eu li há muito tempo, que fala de bolcheviques, os bolcheviques que eram a maioria, os bolcheviques que eram as minorias, de todas as repercussões que eles causaram, das reivindicações, de que alguns trabalhadores ficavam dois anos na fila para poder comprar um Lada, que era um carro comum, muito utilizado, na antiga ex-União Soviética. Eu pensei também na crise de 1929, eu pensei na crise da superprodução de mercadorias lá nos Estados Unidos, depois da derrocada dos países da Europa, da opressão do Japão, da Itália e do bloco que, de alguma maneira, dos Estados Unidos, se opui à União Soviética, à Rússia, em todos os países aliados, eu pensei também de como hoje...